O que é o mestre do chão, de uma senhora, de um compositor? O carinhoso foi o chefe, e na hora do conheço, com a pátria rainha, e de samba, choro e serenata, como era doce o som de prata do cor, que a flauta tinha, um embaixador desta cidade, meu Deus do céu, mas que saudade que dá, o mestre me seguia, é da terra de Zambia, eu canto e de Maní, o arranjo do rei, na corra maior, filho de um, a menor, Oh, de Pequete e de Iaú, subiu, se a que tua avó era africana, a rezadeira de Aruanda, vovó, vovó campina, só quem morre dentro de uma igreja, Virou-lhe-se a louvado, seja Senhor, meu santo pichiguinha, Nasceu no Rio de Janeiro, Oh, daquele tempo que passou, Oh, daquele tempo que passou, Oh, daquele tempo que passou, Foi o maior é o senhor, de um coração de amor, e de um compositor, que cada vida será, com a carinhosa corincheia, e na hora dos poeiras, tua palavra altera, e aí, Patrício, e de samba, choro e serenata, como era doce o som de prata do cor, E a flota tinha, o embaixador desta cidade, meu Deus do céu, mas que saudade que dá, do mestre pichiguinha, é da terra de sangue, é o sangue de Marlene, filho do rei, ou mulher, pata-corino, pai, filho de Ogundi, São Jorge, de Batumqueche, de Iaú, Daí a gíria, é que tua avó, ela foi cana, a rezadeira de Aruanda, vovó, vovó, campirina, só quem morre dentro, de uma igreja, virou-lhe xalobado, seja senhor, meu santo pichiguinha, liga de Penerife, ilha de Pennyden, ele é de amor, vovó, e eu, Santa Corí, meu pai, sabe que o dadão viva xalá, dá para, vai, vai,